Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é quarta-feira, dia 5 de junho, e eu estou indo ali para poder pagar um boleto no banco. E depois que eu pagar esse boleto, como hoje é quarta-feira, eu vou lá no campo de mirra para poder ver se o meu documento já chegou ou não. Então, cruzem os dedos aí, porque hoje é um dia que pode ser que meu documento tenha chegado. E eu vou levar vocês comigo para poder acompanhar aí se chegou ou não. Gente, esse ônibus estava lotado, e agora eu vou pegar outro para poder chegar lá, porque não é perto. E agora eu vou esperar aqui, falta ainda 10 minutos para o ônibus passar, para poder chegar lá e ver se meu documento chegou. Gente, está chegando, é logo ali, no próximo ponto. Eu vou descer aqui agora. Eu sofro de ansiedade, vocês não estão entendendo? Eu fico assim, com o coração palpitando. O documento chegou! Meu Deus, que alegria! Ai, meu Deus, estou muito feliz. Meu Deus, vocês não fazem noção do tanto que eu estou feliz de pegar esse documento. Ai, Senhor, muito obrigada. Deus, obrigada. Vou para casa e vou comprar a passagem para Londres. Eu não sei se eu consigo comprar para hoje ainda, mas quando eu chegar lá, eu vou comprar a passagem e aí eu mostro tudo para vocês. Eu estava voltando para casa e, olha só, gente, bateram no ônibus. E agora eu não sei o que a gente vai ter que fazer. Eu não dei conta de esperar a gente chegar em casa para poder comprar a passagem, então no ônibus mesmo, que eu estava parada, peguei meu celular, entrei lá, comecei a olhar as passagens, os preços e já comprei a passagem para Londres. Amanhã estou embarcando. Ai, gente, eu estou muito feliz. E amanhã estou indo para Londres. Bom dia, amor. Quem que vai para Londres hoje ver o papai? Vê. Você. Você. Bom dia, gente. Eu acordei já faz um tempinho e o Steven estava dormindo. Eu amei já as malas, está bem mais organizado do que estava antes no último vídeo, mas parece que ainda está difícil de fechar. E eu vou mostrar para vocês a única coisa que eu mudei, foi a minha mala de mão, que eu coloquei isso aqui, ó, que é uma pastinha para poder organizar os fios, fones. Então, achei super legal. Agora a minha mala, olha só como ela está melhor, porque aqui eu consegui fechar aquele zíper que da última vez eu não fechei. Mas de cá, eu tenho mais coisas porque eu comprei fralda. Então, assim, não sei se vai fechar ainda. Vou ter que fazer alguma forcinha, porque olha só, ela está bem acima do nível. Então, eu vou tentar fechar e aí eu já troquei o carrinho. Já peguei aquele carrinho basiquinho. E de acordo com o seguidor, esse aqui é feio, o altar é chique. Mas, gente, para viagem é isso aqui que a gente tem mesmo, é melhor. Deixa eu mostrar para vocês, aqui também mudou a malinha de comida dele, porque o horário do voo seria noturno e agora vai ser de manhã e o almoço. Dentro eu coloquei mamadeira, tem duas, uma garrafinha de água, isso é o almoço dele que eu vou esquentar dentro do avião, um danone integral que eu fiz para ele, a garrafinha de água, sementes, cereais, tem lenço umedecido, paninhos, lá embaixo tem a fórmula e mais uma mamadeira. Acabei de pedir um táxi aqui para poder ir para o aeroporto e eu vou de táxi porque aqui fica bem longe, não dá para pegar um ônibus com a mesma facilidade e agora eu estou indo para o aeroporto com a certeza de que eu vou embarcar. E o que eu estou levando é essa mala aqui que eu mostrei para vocês no último vídeo, o carrinho, eu estou levando esse travesseiro porque eu não sei se vai dar certo de levar ou não, mas a minha intenção é de usar ele no Brasil, para o Steven dormir no meu colo. Tem essa sacolinha de comida dele aqui que eu já mostrei para vocês, isso aqui é o canguru, caso eu precise carregar ele, fica mais prático. Temos um bebê aqui lindo com seu macaco, né filho? Ai, tá lindo esse macaco, mamãe? O táxi já chegou, então vamos nessa e eu vou levar vocês comigo. Eu já cheguei aqui no aeroporto, obviamente eu não vou conseguir filmar porque eu tenho que empurrar essa mala e o carrinho. E agora eu vou achar o balcão aqui de check-in para poder pesar e despachar essa mala aqui. Já despachei a bagagem, deu 26 quilos, mas ela deixou embarcar e agora o sistema caiu, ela está tentando ver o que faz. E deu tudo certo, já despachei a bagagem. Com emoção, né gente? Deu 26 quilos a minha mala, mas ela deixou e falou da próxima vez, você coloca 23 quilos. Eu falei, tá bom, obrigada. E agora eu voltei a encaixar o portão, eu fiquei só com essa mochila aqui, o carrinho, ela me formou mesmo que estando desse aqui, que é dobrável, tem que pôr a etiqueta, daí você vai até a porta do avião, chega lá e eles despacham. Deixa eu ir ali na tela para poder ver a questão do voo, portão e tudo mais, porque já está quase no horário. O meu voo é esse aqui, ó, que é às 10h55, eu falei que faltava pouco, mas não falta. São 9h24, mas eu já vou embarcar ali para evitar problemas. Para quem está com o carrinho, tem essa fila prioritária aqui, não precisa pegar aquela fila lá. Olha o tanto de deu de caixa. E ali, gente, hoje tem que fazer uma revista até nos bebês, tem que pôr eles dentro daqueles berços, eu acho. Deu tudo certo ali no raio-x, a única coisa que eles fazem é analisar todos os líquidos que vocês viram que estavam na bolsa de comida dele. Mas fora isso, gente, foi super tranquilo. Eles pedem para desmontar tudo, tirar o carrinho, passar tudo, então foi só um pouco difícil por conta disso, mas bem tranquilo mesmo. E agora eu vou passar lá para dentro. Assim que entra, já dá aqui na parte do Dutch Free, né, que é a perdição de todo mundo. Vou tentar mostrar os preços de algumas coisas para vocês, se eu estou com um pouquinho de tempo. Me dizem aí, gente, se está caro ou não, ó. R$59, não está dando para ver? R$59,00. Olha esse. R$37,00. Esse Invictus, ele é bem cheiroso, esse Invictus. R$88,00. Bem grande. Cama a Pudence. Ah, ok. Ah, o cara acabou de me chamar a atenção que não pode filmar. Mas a gente continua filmando. Olha o preço, gente, dos chocolates. R$12,50, tem vários tipos aqui. Olha, não sei, acho que é caro, R$14,00 e pouco. Milka. Mas são os pacotes bem grandes. E ali já saiu o portão que eu vou ter que embarcar. É esse voo aqui, ó. E aí eu tenho que embarcar no portão C. Já passamos ali pelo portão de embarque. E é isso. Agora vamos em direção à aeronave. E, gente, não tô nem acreditando. Tô com muita vontade de chorar. Porque é a primeira vez que eu tô saindo daqui da Espanha, depois de tanto tempo morando aqui. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Já estamos dentro do avião. E eles passam um cinto aqui no Steven. E também me dão um colete pra bebês. E aqui os assandos estão bem cheios. Eu não sei se eu vou ficar conseguindo filmar, porque ficou bem apertado. E o Steven quer pegar todo mundo, né? Então eu não vou ficar gravando aqui dentro do avião. Quando chegar lá em Londres, eu mostro pra vocês. Fiquem com um pouco das imagens aí que eu vou gravar. Eu espero que dê pra eu ver o mar. E é isso, gente. Tô nem acreditando. Parece que agora tá batendo assim, caindo a ficha mesmo que eu tô indo viajar. Eu vi uma frase ontem em um vídeo que é mais ou menos assim. Então, realmente, eu acho que valeu muito a pena. Tô com o coração partido de estar indo. Mas tô muito feliz também. E é isso, gente. Ai. Agora eu vou embarcar. Eu já vou embarcar. Amém. Amém. Olha como eu estou, o bacaco tem no lado, mochila, bolsa, menino, porque o carrinho fica só na área das esteiras de bagagem. E aí agora vamos lá. Aí o Revolta vai ficar pra cá, eu tô andando até com o macaco pendurado aqui. Não sei que é das pessoas que desceram do voo comigo, mas tem a Passport Control aqui, então acho que é lá no final do corredor. Como tá muito difícil de carregar isso aqui e gravar, zero possibilidade de gravar pra vocês. Eu tenho a mochila nas costas, eu vou encerrar o vídeo por aqui e continuo no próximo vídeo com vocês. O que é que deu aqui na imigração, o que eles perguntam e continuar aí o primeiro dia em Londres. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like porque me ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Tchau!